Que Coragem Se a você tem de imaginar Que ouvir sua voz faria eu reconciliar O que você tomou Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor que acabou Diz que não encontra outra igual Nossa ligação perdeu o sinal Você me usou E me deixou Diz que me, diz que me, diz que amou A arte é bebê A arte M, divulgações O Moral de São Paulo Consigo imaginar essa situação A garrafa vazia, o celular na mão Alô, joiná Sem perdão Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor que acabou Diz que não encontra outra igual Nossa ligação perdeu o sinal Você me usou E me deixou Diz que me, diz que me, diz que amou Beijo para os gritar Para toda a galera LGBT LGBT que mais Super beijo Para vocês Aproveitar para mandar um abraço Um beijo Vai O nome é da Adi Ai bebê Pega o microfone Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir Que conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Chama a bebê Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Como é ele dança? Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtida Zero curtida, zero vontade Zero curtida, zero vontade E beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Dez horas de arrocha Alô, Paulo do Pida Certeza eu superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei É sorpresa pra mais de quilandre O arrocha mudou Agora sim Alô, onde eu tô? Tô aqui bebendo Por favor Fala mais baixo Que eu me lembre A gente tá terminado Explicações eu não te devo Mas em consideração A minha saudade Você não merecia mais Eu vou te falar Volta aí, pervete Vai no chão, vai, vai, vai O som do porta-mala Tá batendo As avias recendo Tô aqui de corpo Mas não tô de coração Elas tão me querendo Mas eu não quero não Eu não troco você Vai, vai O ponta-mala Tá batendo As avias recendo Tô aqui de corpo Mas não tô de coração Elas tão me querendo Mas eu não quero não Eu não troco você Eu não troco você por nada, bebê CKB Jones Sucessos para assim Arte M Divulgações O Moral de São Paulo Arrasca Belão Explicações eu não te devo Mas em consideração A minha saudade Você não merecia mais Eu vou A galera que tá em casa Vai no chão, vai, vai, vai O som do porta-mala Igual o Chico é de Ferreira Eu tô aqui de corpo Mas não tô de coração Elas tão me querendo Mas eu Eu não troco você Por bumbum Batendo O porta-mala Tá batendo As novinhas recendo Mas não tô de coração Mas não tô de coração Elas tão me querendo Mas eu não quero não Eu não troco você Por bumbum Batendo no chão Eu não troco você por nada Eu não troco você por bumbum Batendo no chão Tu tchá tchá Tu tchá tchá Tu tchá tchá Tu tchá tchá O coração tava cheio 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 Não tinha espaço Pra me apaixonar Foi só você me dar Um beijo Um dengue Um cheiro Pra chegar de vez Sem bagunçar Não aperta o povo não Tem mais gente No seu coração Mamãe tá no cantinho Papai apertadinho Tem amiga indo para lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeito Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como quer vir o seu dono da sua vida Tem como não ser assim tão perfeito Já roubou meu coração e tá subindo pra cabeça E é espaçosa demais O coração tava cheio Sucesso Felipe Araújo Não tinha espaço Pra me apaixonar Foi só você me dar Um beijo Um dengue Um cheiro Pra chegar de vez Sem bagunçar Não aperta o povo não Tem mais gente No meu coração Mamãe tá no cantinho Papai apertadinho Tem amiga indo para lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como não ser assim tão perfeito Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeito Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais Espaçosa demais Não tô jogando pra água Se tratando de amor Se tratando de amor Aqui se faz Aqui se paga Vai preparando pra latada E o que eu bebi Você vai beber O que eu sofri Você vai sofrer Vai ver quanto custa Amar alguém Que não vale nada Traição Uma hora Tem volta Ela vem e não bate na porta Tô aqui ansioso Esperando Sua vez chegar E quem traiu O mesmo Desde que o mundo é muito sério Vem na mesma moeda Dobrado o valor E quem traiu Oh, bem senhor Eu não quero O seu mal Só sei que no final Vai sorrir Quem chorou Quem traiu Levou E o chifre Quando vem Vem da pior forma Arte M Divulgações O Moral de São Paulo E o que eu bebi Você vai beber O que eu sofri Você vai sofrer Vai ver quanto custa Amar alguém Que não vale o que o gato Enterra Traição Uma hora Tem volta Ela vem e não bate na porta Tô aqui ansioso Esperando Sua vez chegar Oh, bem senhor Quem traiu Desde que o mundo é muito sério Vem na mesma moeda Dobrado o valor Oh, 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 oh E quem traiu Oh, nove Eu não quero O seu mal Só sei que no final Vai sorrir Quem chorou Quem ri por último Rir melhor E quem bebe também Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais E a gente vai terminar De vez Espero que vou começar outra vez Agora é a hora Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda tão ausente Eu já tô ficando louco Peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar toda a saudade De quem? De você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chega ali meia hora Pega ali pra mim Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado Essa é a hora que você pode pegar O seu celular E mandar o áudio Pra pessoa que você tá afim De falar Você não vai poder se ver Mas dá pra fazer um Negocinho pela internet Arte M Divulgações O Moral de São Paulo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais E a gente vai terminar De vez Espera Vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda tão ausente Eu já tô ficando louco Peraí Vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar toda a saudade De você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chega aí meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Quem tiver em casa já baixou a imunidade agora aí Pensa que eu não reparei Que você passou em clara a madrugada inteira Quase nem te reconheço Revirando o avesso a minha carteira Procurando em minhas coisas algo que alimente esse ciúme sem sentir E eu observando E eu observando tudo E morrendo de vontade de dormir contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Que nada aconteceu Que nada aconteceu Meu amor é teu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim O amor se fez Desde o dia em que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco seria de perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco seria de perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Arte M, divulgações, o moral de São Paulo O que eu tenho que provar, pra você acreditar Meu amor é Deus, sem você achou que nem existiria ele Olha bem no meu olhar, você vai notar enfim Que dentro de mim, o amor se fez, desde o dia em que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer, que louco seria de perder você Sem o teu carinho, eu não sou ninguém, você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer, que louco seria de perder você Sem o teu carinho, eu não sou ninguém, você me faz tão bem Você me faz tão bem, o que eu não faria pra esse amor vencer De perder você, sem o teu carinho, eu não sou ninguém, você me faz tão bem Você me faz tão bem, o que eu não faria pra esse amor vencer Aí, meu amor Aí, meu amor Nem tudo que eu posto é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto E pra quem vê, eu sou o cara que arregaça na noite de sol, seja caro no domingo Na verdade, eu sou o Kevin que tinha tudo, não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Uma porta acompanhado, no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a data que falível Eu vou postar só pra doer em você Uma porta acompanhado, no baile lotado Quando passar a pandemia, eu tenho certeza que eu vou postar essa foto Vou descer o nível, a data que falível Pra quem vê, eu sou o cara que arregaça na noite de sol, chega em casa no domingo Na verdade, eu sou o cara que tinha tudo, não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Uma porta acompanhado, no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a data que falível Eu vou postar só pra doer em você Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a data que falível Eu vou postar só pra doer em você E tinha tudo pra dar certo Nós dois, que pena cê nunca me deu um oi Cê me deixou apaixonado E pior que cê nem fez nada Não quero ser Eu gosto quando cê pega aqui Mas eu já sou seu namorado Sem você saber Já beijei até sua boca, tirei a sua roupa Mas peraí, deixa eu acordar Me dói demais Saber que essa ilusão Não passa de uma vontade do meu coração É que eu namoro com você e você não Dó de mal Não, não passa de uma vontade do meu coração É que eu namoro Dedinho na frente e diz o não E você... E você não E você não Você não E você não E tinha tudo pra dar certo Nós dois, que pena cê nunca me deu um oi Cê me deixou apaixonado E via... E via... É de maloqueiro Não quero ser Não quero ser precipitado Mas eu já sou seu namorado Sem você... Sem você... Sem você saber Pode ir mais... Não... Não... Não passa de uma vontade do meu coração É que eu namoro E o dedinho na frente e diz o não E você não E você... Não... 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 E você não E você não E você não A da carajé Solta aqui o saco da carajé E você não E você não Arrocha e vem Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Cê não Aprende mesmo Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso não passa De um plano B Se não Pegar ninguém Na lista Liga pra você Te usa E joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez De que vim pra mulher Supera Supera se ele não te quer Um beijo Um beijo Um beijo Marília Mendonça O que cê tá fazendo de tapete O que cê tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo Promete pra mim De homem De homem pra mulher De homem pra mulher Supera Supera Reclama bebê Dica Reclama da cueca e da toalha molhada Mas quando eu chorei Foi ela quem julgou minhas lágrimas Critica o meu futebol e o meu barzinho Mas se eu tô na deprê Ela me dá carinho Tá sempre com razão Reclama até que eu não fiz Até a minha mãe concorda com o que ela disse Mas quando tá de bem Ela é o amorzinho Eu tenho a mulher mais top do Brasil Ela pode ser bruta Ela pode ser brava Mas eu não largo a minha dona E crê em capo nada Ela pode ser bruta Ela pode ser brava Mas eu não largo a minha dona E crê em capo nada Ela pode ser bruta Ela pode ser brava Mas eu não largo Arrocha a vela Bebê Meu professor Tia Rit Super beijo, te amo, viu? Vamos lá Arte M Divulgações Reclama da cueca e da toara Morada Mas quando eu chorei Foi ela quem julgou minhas lágrimas Critica o meu futebol e o meu barzinho Se eu tô na deprê Ela me dá carinho Tá sempre com razão Reclama até que eu não fiz E agora até minha mãe concorda com o que ela disse Mas quando tá de bem Ela é um amorzinho Eu tenho a mulher mais top do Brasil Dona encrenca Alô, Dona encrenca Ela pode ser bruta Ela pode ser brava Mas eu não largo Como é a coreografia do Cristian Bell, vai Ela pode ser bruta Ela pode ser brava Mas eu não largo a minha dona encrenca Ela pode ser bruta Ela pode ser brava Mas eu não largo a minha dona encrenca Mas eu não largo a minha dona encrenca Por nada Mas eu não largo a minha dona encrenca Por nada Kevin Jones Vamos lá No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que foi eu Quem terminou E quem foi largado Não espero Eu segui minha vida Até ela começar a seguir a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tá Cada beijo no rosto Que eu trabo o cadáver Eu morria de raro E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Que ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Tava solteiro Sou raninho E implorei pra voltar Não me manda ir embora Sou o preço na sua vida Nessa liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Arte e Divulgações O Moral de São Paulo E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tá Cada beijo no rosto Que eu trabo o cadáver Eu morria de raro E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Eu vou ouvir daqui Você gritar de casa Esse refrão Vai Eu implorei pra voltar E o quê? Disse que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda ir embora Sou o preço na sua vida Nessa liberdade provisória Eu implorei pra voltar E ela me mata na unha Dizem que eu tava solteiro Oh, oh Plorei pra voltar Não me manda ir embora Sou o preço na sua vida Nessa liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Vai, Rafa Seu Luiz Gonzaga Essa daqui a gente acabou de lançar Do nosso DVD, não foi isso? Uma regravação da gente O nome dela é Motivo pra Beber O nome dele é Rafa Já não bastava terminar comigo Tinha que me deixar Com o pé na fossa E o outro na saudade Não desejo isso E o pior inimigo Te ver de casalzinho Com meu ciclo de amizade Isso não se faz Pra que beijão de linda na minha frente Não faz isso com a gente Calma que tem mais O Zé Ninguém Já ganhou até apelido É o mês que usava comigo Perder você Virou o meu motivo pra beber A desgramada me largou Vem no auge do meu sentimento De copo em copo surge Eu vou sofrendo Perder você Virou o meu motivo pra beber A desgramada me largou Vem no auge do meu sentimento De copo em copo sujo Só quem tá comendo água lá O gritão Uh! Que a vida de uma em casa Comendo água literalmente Arte M Divulgações O Moral de São Paulo Escuta bem Isso não se faz Pra que beijão de língua na minha frente Não faz isso comigo Calma que tem mais O Zé Ninguém O Zé Ninguém Já ganhou até apelido É o mês que usava comigo Perder você Virou o meu motivo pra beber A desgramada me largou A desgramada me largou Vem no auge do meu sentimento De copo em copo surge Eu vou sofrendo Perder você Virou o meu motivo pra beber De copo em copo sujo Ai, bebê Uh! Tá na bachada, amiga? Mais um que tá no repertório de verão Uh! Agora sim! Você sabe que eu vou Comentar sempre Que eu prezo pouco E você já rolou muita gente Não tenta de novo E nem chega tão perto Vai ser perigoso Eu e você se o beijo der certo Mas você chegou O beijo rolou A noite passou E a gente acordou Andando pro teto Nosso reflexo Se rouba O peixe morre pela própria boca Como é que faz Quando nenhum dos dois É porque se gera Quando a malandra Se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira Como é que faz Quando nenhum dos dois É porque se gera Quando a malandra Se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira Porque era torto O que era torto Quebrou O que era torto É porque se gera Mas você chegou O beijo rolou A noite passou Quando a malandra Quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira O que era torto Quebrou Quebrou o ingredido Arrocha Arrocha, arrocha, bebê Arrocha, 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 arrocha Aí, falando Que se você chega Chama, bebê Chama, Edu Lasca, menino Eu amei, nem sempre se calcula o risco, mesmo assim Eu amei, despertecei tanto sorriso, mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar, me fechar Aí você veio e me deu proteção, baixou minha guarda, mexeu com emoção Tirou fulminante no meu coração, já era, já era O amor quando seca não dá pra correr, pode até ferir, mas eu quero viver Eu com esse risco, se for com você, já era, já era o amor Eu amei, mesmo assim eu amei Despertcei tanto sorriso, mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Que mentira, pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você veio e me deu proteção, baixou minha guarda, mexeu com emoção Tirou fulminante no meu coração, já era, já era O amor quando seca não dá pra correr, pode até ferir, mas eu quero viver Eu com esse risco, se for com você, já era, já era o amor Já era, já era o amor Eu amei Não era pra ser, mas foi, eu tentei prear, não deu É que o seu beijo foi acima da média e eu capotei Tô querendo te ver toda hora, vacilei E a saudade tá na minha cola Se der certo a gente atualiza o nosso status Se der errado a sorte é do nosso quarto E assistiu a gente Se amando intensamente Bagunça minha vida Revira minha cama Meu coração não liga Se gosta ou se ama Se vai durar um mês ou uma hora Não tem que ser pra sempre Tem que ser Bagunça minha vida Revira minha cama Meu coração não liga Se gosta ou se ama Se vai durar um mês ou uma hora Não tem que ser pra sempre Gostoso agora, bebê Arte e merda Arte e merda Meu coração não liga Meu coração não liga Se gosta ou se ama Se vai durar um mês ou uma hora Não tem que ser pra sempre Tem que ser Bagunça minha vida Revira minha cama Meu coração não liga Se gosta ou se ama Se vai durar um mês ou uma hora Não tem que ser pra sempre Bela bateada, belão Eu sou o melhor do repertório Aí Mais um que tá no melhor do repertório Vai me usar Eu não preciso ser evidente Pra saber que ele te faz chorar Arrocha, vai, vai Nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê vem me buscar Um amante deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturar Sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo Me usar Vai usando Minha boca, meu corpo Eu espero deitar Até você me amar Vai me usando Que eu deixo Vai me usando Vai me usando Minha boca, meu corpo Que eu espero deitar Até você me amar Faça sua doação A Júlia que tá precisando Dez reais, cinco reais Que tiver Um amante Um amante deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui Porque fui misturar Sentimento com prazer não dá certo, viu? Então me usa Me usa Vai, vai, vai Vai me usando Vai me usando Que eu deixo Me usar Vai usando Minha boca, meu corpo Eu espero deitar Até você me amar Vai me usando Eu espero deitar Até você me amar Porque você não dá um gritão aí Arte M, divulgações, o Mourão de São Paulo Não deixe seu bebê virar um bebê Se você for embora, coração na hora, pode até parar Se você for embora, sabe a saudade vai me torturar Usa, pisa, maltrata, judia, mas não vai Ficar sem você vai ser tão ruim Mas sem seu amor na cama vai ser ruim demais Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu bebê vai virar um bebo Se não Senão seu bebê vai virar um bebo Não deixe o seu bebê virar bebo Não deixe seu bebê virar um bebo Xandão Music Amigos que você respeita O parceiro Renan, estúdio M Usa, pisa, maltrata, judia, mas não vai Ficar sem você vai ser tão ruim Mas sem o seu amor na cama vai ser ruim demais Não fala que não tem mais jeito Senão seu bebe vai virar um bebo Senão seu bebe vai virar um bebo Não deixe o seu bebe virar um bebo Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu bebe vai virar um bebo Senão seu bebe vai virar um bebo Senão seu bebe vai virar um bebo Não deixe o seu bebe virar um bebo Não deixe seu Kevin virar um bebo Se não seu baby vai virar um bebo Chama o meu amor Aquele seu primeiro cara até prestava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso era bacana Mas ele era ruim de cama Cê vai rodar, ir e voltar Tentar, tentar, até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome, quem tá em casa Bota a mão pra cima como se estivesse no chão Pro lado e pro outro Aquele seu primeiro cara até prestava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso era bacana Mas ele era ruim de cama Cê vai rodar, ir e voltar Tentar, tentar, até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Estézinha, meu amor, um beijo Sabe o que eu acho Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome, mãozinha na cabeça Arrocha, arrocha, bebê Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo em casa Só tá começando, hein Hoje não tem hora pra acabar não, Belão É repertório pra mais de quilômetro, né Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome for seu